E você em casa, gosta de frutos do mar? Eu adoro, o senhor gosta, seu Antônio? Adoro. Adoro também? Adoro. E você gosta, você tem que conhecer essa casa, porque é recheado de frutos do mar, eu tava olhando ali, sempre fresquinho os seus mariscos, as ostras, sempre muito fresquinho, né, seu Antônio? É, todo fresquinho, todo fresquinho, diariamente recebemos todos os peixes de Santa Catarina. Tá certo, e você vai encontrar aqui um cardápio absolutamente completo, olha só, é muita coisa, eu vou te dizer algumas coisas, lula d'oreia, provençal, camarão, você tem peixes grelhados, tem espaguete com frutos do mar, pescada parmegiana, pescada com molho de camarão, a paella com frutos do mar é maravilhosa, salmão, polvo ou leite de coco, risoto de camarão e muito mais, são os pastéisinhos, os espetinhos, é um arraso. O preço é por pessoa, ou seja, a família vem pra cá e passa algumas horas, né, seu Antônio? Que gostoso. E o preço é muito bacana, olha, o almoço de terça a sexta, R$13,90, ao sábado R$17,90, domingos e feriados, no almoço, também R$19,90, jantar, terças e sábados R$17,90, eles aceitam todos os cartões de crédito e também os tickets, estão convidados, você que gosta, é uma festa esse endereço, e o endereço pra você é Alemanha do Zinhambicuara, 1360 e Moema, e o telefone pra gente? 5, 5, 4, 3, 6, 3, 3, 7. Esse padrão frutos do mar é pra nós que gostamos e pra você também, então vem com esse, você vai adorar. E aí